Graça e paz, Gisele Garcia aqui falando com você, eu peço pra você se inscreve no canal, ativa o soninho pra toda vez que eu estiver postando algum vídeo novo, e aí, ou aviso no seu smartphone, no seu celular, né? Toda vez que eu postar algum vídeo novo, vem uma mensagenzinha pra você, que você vai estar me ajudando muito se inscrevendo no meu canal. Hoje, este vídeo é algo da parte de Deus pra tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar com você. Eu tenho certeza que o Senhor quer falar ao teu coração neste momento. Sabe aquilo que Ele te prometeu? As promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Passa o tempo que for, elas vão se cumprir. E a promessa do Senhor, ela é bem maior sobre a tua vida. Do que qualquer dor, do que qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando, tudo aquilo que você pode estar enfrentando ou passando neste momento, vai valer a pena você se manter firme, vai valer a pena, porque a promessa dEle é bem maior, é bem melhor. Ei! Um dia poder contemplar a face do Senhor. Já pensou nisso? Viver de eternidade em eternidade na presença dEle. Viver com o Pai não tem, não tem, não tem nada melhor ou maior que possamos almejar. Então eu peço pra você, fique firme. Continue adorando, continue buscando, continue clamando. Se você não conhece ainda este Deus, é momento de se apegar. É momento de procurar saber, é momento de buscar a promessa que Ele tem para as nossas vidas. Ah, é tão grande, é tão maravilhosa. Oh glória, nada se compara, nada pode se comparar a tudo aquilo que está por vir. Nada, nada, nada pode se comparar ao que virá. Então eu peço a você, fique firme nas promessas do Senhor. Ei, é bem maior tudo aquilo que Ele te prometeu do que esta dor. Tudo aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Você crê? Eu creio, Senhor. Eu creio que as Tuas promessas vão se cumprir na vida desta pessoa. Outra vez, a vida te fez ir se adaptando a suportar, calar o que ninguém aguentaria, nem gritando. Olha você aí tirando forças de onde não tem. De pouco a pouco você se tornou alguém, que o fardo é grande e não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorando estava nos Teus planos, mas o que fere também te ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando, não imagina o quanto está sendo difícil. Tem que esconder as lágrimas com este sorriso. A voz que ainda embarca quando quer cantar. Mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre os solos e o choro está se superando. Criando que amanhã o dia mau passou. E que a promessa é bem maior do que resta momentânea dor. De pouco a pouco você se tornou alguém, que o fardo é grande e não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorando estava nos Teus planos. Mas o que fere também te ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando, não imagina o quanto está sendo difícil. Tem que esconder as lágrimas com este sorriso. A voz que ainda embarca quando quer cantar. Mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre os solos e o choro está se superando. Creando que amanhã o dia mau passou. E que a promessa é bem maior do que resta momentânea dor. Tem que esconder as lágrimas com este sorriso. A voz que ainda embarca quando quer cantar. Mesmo assim você não para de adorar. Tem que esconder as lágrimas com este sorriso. Tem que esconder as lágrimas com este sorriso. Tudo aquilo que ele te prometeu vai se cumprir. Tem que esconder as lágrimas com este sorriso. A CIDADE NO BRASIL